A CIDADE NO BRASIL Pra recomeçar Já saber o fim Pois é paixão E essas coisas de paixão É minha explicação É simplesmente se entregar Deixar com você E se encargar Não me encomendo Com você E o seu rei A CIDADE NO BRASIL E esses desencontros Eu insisto em te encontrar Como seu artista Já pensando em voltar Como seu fúmulo Eu não pudesse existir Sem ser você A CIDADE NO BRASIL 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 E me leve pelo ouvido A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 ah Mas eu e paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação Eu sempre sei de sempre cá E deixar com você E sempre tá ruim pro ver Você Deixa lá que a tua pauta tá ruim pra se Então, né? Desses desencontros eu insisto em te encontrar Hoje eu partisse já pensando em voltar Hoje eu falo que é assim eu existir, não é assim eu sei Vá, por isso que o outro é te ver de sempre e vai Hoje a saudade do seu coração acompanha Hoje eu me sinto e vou um corpo pra dizer Eu amo você 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 Vamos a fazer, viva! Vamos a fazer, viva! Eu amo você Eu amo você Suzete, todos os meus amigos aqui de hoje Para você, nós amamos você Tá ficando velha, tá ficando louca Acosta